Vamos começar aqui com o Domingue, o líder da ganho, libera, vamos começar a lutar contra o Domingue, agora o Cilin, agora aqui o Lianpu, agora o Xixi, parem que agora eles voltaram outra vez a ter menos vida, porquê? Porque de 5 em 5 a vida dos nossos adversários aumenta do chefão, vamos entrar aqui em entrada para o próximo andar, continuar com o desafio, 42, também não há chefes ainda, muito forte, 99 mil, para vocês verem, o outro chefe no nível, no andar 40, de nível 60, tinha vida 120 e tal mil, e este aqui, este Xixi só tem 99 mil, só para vocês fazerem uma comparação, e depois não estou esquecendo pessoal, e quando estiver mais lá para cima é que vou mostrar as minhas habilidades, que eu vou lá perder mais vida, e ao perder mais vida tem que dar tempo para me curar, e depois quando isso acontecer, eu mostro-vos a minha configuração de habilidades aqui, os meus programas automáticos, como vocês estão a se perceber, eu estou praticamente a atacar sempre com ataques automáticos, usando o Backspace para ir trocando, já ganhamos, mais uma opçãozinha, mais uma opçãozinha, mais uma opçãozinha, estou na 43, vamos aqui, para 1 do Min, O domínio... Outra estratégia que eu vos posso mostrar pessoal, que não tem muito a ver com a estratégia de matar os mais fraquinhos, às vezes também funciona aqui, é nós colocarmos num cantinho e ao colocarmos no cantinho, o que é que acontece pessoal? Nós vamos atacando um de cada vez porque eles às vezes não se aproximam todos ao mesmo tempo, às vezes pormos num cantinho e atacar pode ser também bastante inteligente para conseguirmos realmente chegar mais longe. Vamos aqui entrar, sair outra vez. Estão-me sempre a ganhar. Vamos aqui para o domínio. Agora nem vou estar a fazer muita estratégia, só vou tomando as pessoas e vão matando os gachos. Outro. A net space. A net 1.15. A net 1.15. Eu também tenho... olha raios agora estou trocando a net. A net 1.15. eu estou a tomar as pressões com o P, as fraquinhas que eu tenho muitas destas de 1.000, já debutei, sempre comem aquele tintim, é isto que significa, já passei a andar 44, agora vou para 45, aqui pessoal, se vocês nunca tivessem chegado ao andar 45, voltavam a lutar e ganhar um presente, porque de 5 em 5, volto a repetir, existe o presente. Este aqui é um pouco. Sushi. Ok. Aqui eu estou a matar o monstrão, agora com a minha vida já caia. Este HP é a minha vida e eu vou configurar para primeiro mostrar ao meu HP porque é o que eu quero saber. Primeiro é saber o HP para conseguir controlando e depois é que sei que é o meu nome, portanto com o M eu vou vendo a minha vida. E pronto, cá estou eu. Agora já com menos vida, vou tomando aqui algumas pressões. E ao mesmo tempo vou mostrar então aqui as minhas habilidades. E eu com este Senxiao, pessoal, meto todas as habilidades. Enquanto que na outra, como já vos mostrei no tutorial anterior, na minha outra, minha e Ming, eu às vezes coloco realmente uma das habilidades que era o Yotian C, que é o da ressuscitação fora das programas automáticos. Eu aqui no Senxiao, todas são necessárias e eu tenho distribuídas pelos vários programas da validade. Esta primeira é o ataque geral, portanto é o que nós usamos com o Jota. Nós não precisamos de pôr automaticamente, já fica configurada. Depois temos aqui a passiva, que aumenta o ataque crítico em 10%, que é interessantíssimo porque depois para derrotar os gajos às vezes dá essa vantagem. Depois tenho a primeira habilidade do programa 1. Conta aqui. O que é que é 280%, pessoal? Ele causa um dano mágico 280% acima do ataque básico, daquele ataque do Jota, este aqui ó. Ataque geral de 100%. Este ataque é o ataque básico. O nosso ataque básico, que é o primeiro logo todo que aparece nas habilidades de luta, é o ataque básico. E todas as outras percentagens que vão aparecer a partir daí, é o que ataca acima, ou seja, o dano que faz acima do ataque básico. É importante nós termos esta ideia para conseguimos perceber o dano que provoca cada habilidade. Então, este... Ele dá um ataque de 280%, ou seja, é quase três vezes mais que o ataque básico ao alvo, e ainda provoca um dano de 240% a mais aos inimigos que estão ao redor. Portanto, é muito interessante. Olha aqui mais outra... Aqui diz tudo, ou seja, aumenta a minha velocidade em 44% em 6 segundos. Esta faz um daninho muito baixinho aos adversários, não faz quase nada, mas permite-nos liberar das nossas doenças. Se nós tivermos doentes ou sob os efeitos de doenças, é uma boa estratégia. Só que só podemos usar de 12 em 12 segundos. Portanto, se tivermos estado silêncio, que é não poder atacar, ou se tivermos estado tonturas, que às vezes lá o chipã mete-nos com tonturas, esta habilidade permite-nos retirar esse estado. Portanto, esta aqui tira um dano de 330%, ou seja, três vezes mais que o ataque básico. E ainda faz ataques a alvos que estejam à volta, que têm uma vida abaixo de 25%. Portanto, se não tiver ninguém à minha volta com a vida abaixo de 25%, ele só ataca mesmo o alvo. Portanto, tem esta situação. Ah, esta é a bomba, pessoal. Digamos que esta aqui é o ataque da bomba. Ele deixa uma bomba. Ou seja, faz um ataque 100%, ou seja, ao atacar é a mesma coisa que estivesse a fazer o ataque básico. Mas depois deixa lá uma bomba e essa bomba... Kabum! Exploda. E quem tiver à volta 12 inimigos. 12. Pode atingir 12 inimigos. Esses inimigos vão perder quanto de vida a passar de 5 segundos? 12. 12. Nível 8. Selecionada no programa actual. Causa dano mágico de 100%. Ataque mais 240 a 12. 240. Também não é um dano muito forte, é um dano fraquinho. Mas já é muitos inimigos. Estivemos rodeados, é uma boa estratégia. Vocês começam a ouvir o pip, pip, pip e depois POC! Ela explode e eles perdem os 240 pontos de vida. Vamos agora mostrar o que está no programa 2. 12. Nível 8. Não está selecionada no programa actual. Causa dano mágico de 180%. Ataque mais 255 a 12 alvos que estejam 10 metros ao redor. Tempo de espera entre cada uso. Ou seja, é mais interessante para fazer ataques ao redor. Ou seja, não tira muito sim tanta vida quanto isso ao alvo. Mas tira bastante aos que estão em redor. Outro do género. Tira pouca vida ao alvo, mas tira bastante aos que estão em linha reta. Isto aqui é interessante para a Kalin Arrake. Para a invocação da matriz. Onde as ruas são estreitinhas. Eles vêm todos em linha reta. E catrapum, pum, pum, pum. É só de esperar em frente. É interessante nesse aspecto. Esta que vocês viram é um ataque defensivo. Baixa o ataque mágico dos adversários. E é bem necessário para este personagem, uma vez que ele tem uma defesa má. Quando digo que tem uma defesa má, não é aquela defesa nos atributos, pessoal. A defesa má é não ter habilidades de cura. Não tem habilidades de regeneração. Então, é por isso que eu digo que a defesa é má. Ou seja, Senxiel é muito forte no ataque, mas é muito fraco na defesa. É dependente de pulsões. Enquanto o Yming não. O Yming mata devagarinho, mas tem muitas habilidades de cura. Ou seja, as habilidades que regeneram a vida dele. E este é ao contrário do ataque anterior. Ou seja, em vez de diminuir a defesa dos adversários, aumenta o meu ataque. Muito interessante também. Este, pessoal, é o ataque dos ataques. É um dos ataques que eu mais gosto. Tira bastante vida ao alvo. Tira muita vida também aos alvos que estão ao redor. Só que esta habilidade aqui, enfim, mungia. Conseguir livros para ela é muito complicado. Estão apresentadas as habilidades. Vamos entrar aqui no próximo andar. Vamos continuar. 96. Vamos começar a atacar o Yming. E aqui dá um tal, tal, tal. São os tais tiros que atacam em frente. Vamos ter uma opção de 1000. Em continuação. Procure a próxima parte.